Sete horas e dezesseis minutos, boa noite baianas e baianos, contagem regressiva para o São João. Faltam dez dias para o dia santo e as festas já começaram em boa parte do estado, inclusive aqui no Parque de Exposições em Salvador. A expectativa é que o período junino movimente mais de dois bilhões de reais em todo o estado. Faltam poucos dias para o São João e todo mundo só pensa em... Forró, as comidas típicas. Forró, milho, canjica, um licorzinho também faz parte. Tem o lelê e depois do lelê vem o munguzá. Muito forró, pé de serra, sanfoneiro tocando, né? E aquele sorriso no rosto que não pode faltar de todo mundo. Isla é do município de Glória, no interior da Bahia, e está animada para a festa que vai rolar por lá. Lá teve Guirulinha, o Alas Arrais, Cátia Silene, Maria Clara, muitas, muitas mãos artísticas. Neste ano, o investimento vai ser alto neste período. Segundo dados do painel de transparência dos festejos juninos, os municípios devem investir mais de 330 milhões de reais em contratações artísticas. Cerca de 1.400 artistas vão realizar quase 3 mil apresentações espalhadas pelas mais de 300 cidades baianas que informaram os dados através do programa do Ministério Público do Estado. A contratação mais cara foi a do cantor Gustavo Lima. A apresentação dele no município de Luiz Eduardo Magalhães vai custar cerca de 1 milhão e 100 mil reais. Já a banda Toque 10, com um cachê de 200 mil reais, é a que tem mais shows contratados na Bahia. E deve se apresentar em mais de 40 municípios. Segundo o governo do Estado, a expectativa é que o período junino movimente mais de 2 bilhões de reais. A cultura é entretenimento, é a parte do evento, é a festa, mas ela é economia também. Então a gente precisa sempre enxergar isso. Todo investimento que se faz num evento como o São João, num evento como o Carnaval, por exemplo, eles retornam para o Estado. Então o São João é uma festa completa. Ele permite a diversão da nossa gente, a diversão do nosso povo, no maior São João do mundo, que é aqui na Bahia, e ao mesmo tempo contribui muito para o desenvolvimento do Estado. Para garantir o sucesso da festa, tanto no interior quanto na capital baiana, serviços essenciais também foram reforçados. São 7.500 homens e mulheres militares e bombeiros envolvidos aqui na capital, cuidando desses circuitos. A Secretaria de Saúde teve um envolvimento de colocar postos avançados e elevados nos pontos onde a festa irá acontecer e ficou o compromisso, além do fortalecimento do São João nos 27 territórios da Bahia, a intensificação do São João aqui na cidade do Salvador como marca. Para quem vai ficar na capital baiana, a festa já começou no Parque de Exposições, com atrações como Adelmário Coelho e Mayara e Maraíza. Lá ainda devem passar outros grandes artistas, como Solange Almeida, João Gomes, Luan Santana e Tarcísio do Acordeon. Aqui no Centro Histórico, a festa vai acontecer entre os dias 21 e 24 de junho. Por aqui, as estruturas ainda estão sendo montadas, então não dá para sentir aquele clima junino. Mas as atrações estão garantidas e elas ficarão espalhadas pelos largos e praças. No Largo do Pelourinho, o público vai conferir atrações como Geraldo Azevedo e Fala Mansa, além de outros artistas, como Seu Machixe na Praça Tereza Batista, Cangueia de Jegue no Largo Quincas Perro d'Água e Filomena Bagaceira no Pedro Arcanjo. Ana Maria nasceu em Salvador, mas a filha é paulista. Pela primeira vez, Letícia vai conhecer o São João da Bahia. As duas vão ficar pela capital. Eu trouxe ela com um aninho, com 14 e agora com uns 20. E estou aí apresentando aí o meu Salvador. Muito empolgada, assim, porque eu vejo na TV, né, o povo, tudo feliz aqui. É emocionante. E sua mãe já te ensinou a dançar forró? Eu sei, minha filha. Desde quando eu era da barriga dela, a gente já sabe. Tchau, tchau.